Eu acho que no comportamento fascista, na personalidade autoritária, existe uma... Assim, existe um problema sexual mesmo, sabe? O que é isso? Lula é um homem que todo mundo brinca que ele é crush de todo mundo, né? Que merda, hein? Mas as pessoas são apaixonadas por ele e fica todo mundo querendo casar com Lula, né? É? Eu sou super a favor do caráter anão. Sabia, não? Porque eu acho que o cu é uma coisa muito boa também na vida das pessoas. E o cu, sobretudo, é laico, né, gente? É? Nesse país que tudo está ultra-neo-fundamentalista, neopentecostal, neoliberal, o cu é precioso. É? Eu queria ver um país com uma democracia radical. Ecofeminista. É todo mundo vivendo como hippie, com um sexo livre, um alimento livre, livre de agrotóxicos, com comunidades se organizando para enfrentarem as vicissitudes da vida e da morte. Eu não entendi o que ele falou. No extremo da felicidade, a gente voltava para o paraíso e todo mundo viveria nu. Não quero saber de nada, não quero que me diga nada, chega! Sem ciúme, sem preconceito, sem posse, sem propriedade privada. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, eu... Ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai me dizer, sabe que isso seria justo? É? Que merda, hein?